Oi gente, tudo certo? Então, deixa eu aproximar o microfone Deve ter criado um chiado aqui, mas Deixa eu ajeitar a câmera também Enfim, primeiro de tudo não repara Nesse microfone que está aqui do meu lado Se bem que eu acho que vocês não devem estar vendo Mas, enfim, esquece isso É, primeira coisa que eu vou dizer nesse vídeo É o seguinte, eu quero pedir Pra que vocês que assistem esse vídeo Principalmente o pessoal que veio do meu canal Gamer, se inscreva Nesse canal vlog, por favor, vocês não sabem Quanto que isso ajuda, um joinha Um favorito, uma inscrição, vocês não sabem Quanto que isso ajuda, eu vi que tem Muita gente que está acompanhando os meus vídeos No canal vlogger, mas não está se inscrevendo Então, por favor, se inscrevam Por que que eu estou olhando toda hora Pra tela do computador, esquece Enfim, eu vim falar aqui hoje Sobre um assunto Que, ultimamente Tem me intrigado bastante Na verdade não, não tem me intrigado, mas Que eu parei pra refletir essa semana Que foi o seguinte, eu assisti um vídeo do Felipe Santana Que, pra quem não sabe quem é o Felipe Santana O Felipe Santana é um youtuber parceiro Do Machinima E é o seguinte, ele tem um projeto chamado Brasil Gamer TV Que é destinado a ajudar Outros youtubers É, youtubers pequenos e tal E, o que acontece? O Felipe Santana, ele ajuda Esses diversos youtubers e tal E o site onde ele ajuda Que é o, o site Lá, o Brasil Gamer TV .com.br É, tá passando por uma reforma Eu tô esperando ansiosamente Pra que essa reforma termine Porque, é, mesmo sem nunca Um vídeo meu aparecer ali no Brasil Gamer TV Ainda assim, é, eu ainda conheci Diversos youtubers que me ajudaram Nessa questão, é, do YouTube Dos jogos E coisas afim Enfim, e o que acontece? Não só isso que eu vim falar aqui É claro, essa questão de ajudar youtubers É uma coisa memorável Que o Felipe Santana faz E, pra isso Eu dou os meus parabéns pra ele Porque, não é qualquer um Que ajuda youtubers e tal E, o que acontece? O que que eu tinha que falar mais nesse vídeo? Ah é É, também sobre essa questão Dos youtubers pequenos Que tem, agora Que é o seguinte No YouTube Tem aquelas pessoas que Elas fazem um canal Que, vamos dizer o seguinte Elas fazem um canal E, com 10 inscritos Elas já querem que É, o canal delas cresça Tanto que fique, sei lá Tipo, com mil inscritos Da noite pro dia, entendeu? Elas Os youtubers Alguns youtubers pequenos Sem essa visão Querem que O canal deles cresça muito Em pouco tempo Isso Muito provavelmente Não acontece E pior que é verdade Não acontece mesmo Mas, enfim Eu não tô olhando pra câmera, né? Desculpa Os youtubers pequenos É, eles tem que se perceber De uma coisa Você não vai crescer no youtuber Da noite pro dia É Os youtubers que crescem Em pouquíssimo tempo Tais como Player Barbie É E alguns outros youtubers Que agora eu não consigo Me recordar o nome É Que crescem muito rápido No youtube É sorte Sorte Um bom empenho Que eles têm, né? Porque Pra você crescer no youtube Você não pode ser Só sorte Você tem que ter Um bom conteúdo Mas Os outros youtubers Eles não crescem Por sorte Tá aí Casos como O próprio Felipe Santana Tá aí Casos como A Diana GM Tá aí Casos como A Solange Do canal Tvlog Games A Solange Do canal Tvlog Games Ela só entrou no youtube Tipo Ela só entrou Pro machinima Desculpa Ela só entrou No machinima Depois de 100 vídeos Eu acho que foi No centésimo vídeo dela Que ela entrou Pro machinima Ou seja Demorou muito tempo E é isso Que a galera Tem que começar A perceber Que você tem Que ser Perseverante Você não pode Ficar Esperando Que o Tipo Que algum Grande youtuber Descubra você E que você Do nada Fique com Sei lá 500 mil inscritos Isso não acontece Acho que Nenhum youtuber Tem 500 mil inscritos Mas enfim Mas aí que tá Você tem que usar De todas as ferramentas Disponíveis Pra você Pra você Crescer do youtuber Tá aí Live de canais pequenos Não só a do Gable Que pra quem acompanha Live de canais pequenos Acho que a do EAG Brasil É a mais conhecida Mas não só a dele Tipo Existem lives de canais pequenos De outros youtubers Eu acompanho diversos Eu já me divulguei Em lives de canais pequenos Muitas lives Tem casos como O próprio Brasil Gamer TV Existe casos como A Consola de Jogos do Brasil Que ajuda Muitos youtubers Eu conheço Um youtuber Que ele cresceu muito Por causa da Consola de Jogos do Brasil Que é o Fernando Freitas E ele cresceu Muito mesmo No youtube Por causa da Consola de Jogos do Brasil Aí tem Vai Live de canais pequenos BGTV Consola de Jogos do Brasil E Você também tem que ter Um pouquinho de sorte Também Porque eu acho que Essa questão do youtube Também envolve um pouquinho De sorte E eu acho também Que pra você fazer vídeos Você não precisa fazer vídeos Pra crescer no youtuber Você tem que fazer vídeos Porque você gosta De fazer vídeos Eu por exemplo Tá Tá certo Eu não vou dizer Que eu nunca pensei em Machinima E essas coisas Porque eu já pensei Em Machinima E essas coisas E todo mundo pensa Mas Você não pode ficar Com isso Estagnado na sua cabeça Você não pode pensar Tem que entrar pro Machinima Quero entrar pro Machinima Quero entrar pro Machinima Isso não vai acontecer Se você ficar pensando Em entrar pro Machinima Você muito provavelmente Nunca vai entrar pro Machinima Mas é aí que tá Você tem que parar De pensar Que Você faz vídeo Pra entrar pro Machinima Ou faz vídeo Pra ficar conhecido No youtuber Você tem que fazer vídeos Porque você gosta Eu faço vídeos Porque é uma É um passatempo É algo que eu gosto De fazer Eu gosto de editar Os vídeos Principalmente Editar Acho que é a parte Mais legal pra mim Eu gosto também De fazer vídeos Falando sobre jogos E tal E até porque É É uma coisa legal De você fazer Então você tem que parar De pensar Em entrar pro Machinima Você tem que fazer vídeos Porque você gosta E depois E depois Quando você faz vídeos Porque você gosta A galera percebe isso E percebe tanto Que se torna algo Vamos dizer Como eu posso explicar Meu Deus Se torna algo Mais Natural Mais Bacana De se assistir É isso aí E eu espero Que Vocês tenham gostado Dessas opiniões Apesar de eu não ter Olhado muito pra câmera Desculpa aí Próximo vídeo Eu prometo Olhar mais pra câmera Se você gostou Desse vídeo Deixe seu joinha Seu favorito aí Eu não queria ficar pedindo Joinha favorito Aqui no vlog Mas Eu vou pedir Porque eu percebi Que tem muito uma galera Que não está deixando Seu joinha Seu favorito E Isso está me prejudicando De certa forma Mas enfim Deixe seu joinha Seu favorito Se você não é inscrito Se inscreva Se você não conhece Meu canal De quem desconheça Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau